17 anos pra vestibular, pra encher um saco, tem que estudar Já tive a cidade, sei como é que é, mas tu tá lidando com uma mulher Vê se me obedece, tem que respeitar, você é gatinho, mas assim não tá E ganhou por esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não tem que eu tô na sua, vou voltar pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adolescão Não quero mais brincar, brincar de adolescão Real get, repente, eu te bom divided pra culpo, bayade pra ins indicated ��ide, repente, eu te bom Edgarperwa ins Legenda Adriana Zanotto